Mas é Felipe, se tivesse cuidado, não teria perdido Você me deixou escapar, peito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada em seu coração E agora que eu parti pra outra, você tá querendo Só porque tá tendo, eu me dando bem no amor Tá vindo aí, você não quis, pode chorar, me vendo ser feliz Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Você me deixou escapar, peito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parti pra outra, você tá querendo Só porque tá tendo, eu tô muito bem no amor, eu tô no amor de Deus Tá vendo aí, você não quis, pode chorar, me vendo ser feliz Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas ainda tava comigo Sol E quem sabe uma horaavin' E quem sabe uma hora supply E quem sabe uma hora portraitmusic E quem sabe uma horaQueen E quem sabe um do sandbox E quem sabe uma hora E quem sabe uma hora